Olá! Hoje eu vou a ver o que está dentro dessa caixa. Vê o que diz? São squishmelos. Como é que eu abro isto? O que está dentro? Um tubarrão? Olá! E... Um burco espinha! Oh não! Tem fogo! O primeiro a cair é que vai ser o último a abrir. O tubarrão caiu primeiro, ou seja, vamos abrir o burco espinha. Oh não! Tem um fogo! Aqui está! O que está quase em cima dela? Os olifonóis estão aqui! Oh não! Se escondeu! Agora o tubarão! Agora o tubarão! Abre a caixa! Abre a caixa! O que está? Somos dois! É fora da caixa! Oh não! Estão a atacar! Trai uma aplicação e diz vamos jogar! Vup! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isto? Jogar! Aparece isto! Vamos apontar a um deles! E o tubo! Jogar! E o tubo! Olha o que aparece agora! Divérte-te com a... Com a tua lista de reprodução! Vamos jogar! Tuf! O que diz? Lista de reprodução de Hans! O que está acontecendo? Vou... Vou clicar isto! Está colocada ou não? Que sonido! Eu não sei se conseguiu um ouvir isto, mas... Esta está tocando uma música! Ok! Eu acho que isso já sei! Já sei! Eu acho que isso já sei! Eu acho que isso já sei! Agora o tubo do tubo do! Esses são todos os personagens. Puff, cada um desses Squishmallows tem sua música apropriada para elas, não é assim tanta coisa para fazer com elas, a não ser brincar com elas. Adiós!